E no vídeo de hoje, Laura vai descobrir que o coelho fedido também tá no jogo. Como é que é, Mr. Hope? Não acredito o que ele tá fazendo aqui. E ainda, Laura vai descobrir que fica parada. Não é uma opção. Ah, qual é? Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final. É claro. Droga, cadê a saída desse jogo? Por favor, máscara, eu quero a saída. Tá, vamos desativar esse sistema de segurança. Acho que tá por aqui. Ali. Acho que é só desativar esse e depois eu tenho que encontrar mais um, porque dessa vez são dois. Pronto. O outro acho que tá pra cá. Eu não sei por que eu tenho que desativar esses rapazinhos. Ai, caramba. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é aqui. Será que é aqui? Ai, não tô com dúvida. É aqui mesmo, gente. Cadê você, monstro? Tá, e aí a gente tem que seguir esse cabo aqui vermelho. Vamos pra cá. É aqui mesmo. Pronto. Conecte aí o holograma. E a gente conecta com o... Isso. Ai, por favor. A saída. Por favor. Caramba, eu ouvi um barulho. Ai, droga. A sério, não é a saída. Ai, meu Deus, gente. Eu tô ouvindo um barulho estranho. A sério, outro coelho. Esse aqui tem três. Ah, não. Cadê o outro? Pra cá? Tem mais um. Pra ficar... Ah, não. A sério? Monty? Ah, não. Ele tá vindo. O que? Droga, não dá pra me ativar sem essa máscara. Vai logo, vai logo. Como assim de idade? Ai, droga, eu tô ouvindo barulho. Ai, não. Eu acho que o mundo tá vindo. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai logo, vai logo. Vai logo, vai logo. Ai, sério? Eu tava só... Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Palhaçada. Tá, a gente precisa ser mais rápido. Não pode ficar parada. Tá, entendi, ursinho. Tô tentando encontrar. Cadê? 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 Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê? 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 Pronto. Rapidinho, vai rapidinho. Pronto. Pronto. Então, são três. Um. Cadê o outro? Aqui, uma xícara. O que foi louco? Ai, caramba. Eu esqueci onde era. Aqui, achei. Tá aí agora. Tá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Acho que a gente tem que voltar. Não, não, não. Não, não, não. Como é que você pode fazer agora? O sinal vai ser lançado durante a situação. Você chegou em um momento de descanso. Como assim, tinha um sinal mandando a minha localização? Peraí, é uma creche. Agora é moda ter creche em jogo de terror. Ai, caramba. Pra cá. A porta abriu. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu tenho que desativar esses bichinhos. Desculpa, amigo. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que a gente tá indo pra saída. Vamos rapidinho. Ai, caramba. Por favor, saída. Por favor, saída. Será que tem alguém me seguindo? Peraí, isso aqui são gás. Ai, meu. 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 Toca, tem um monstro ali. A gente não vai por ela naquela porta. Ai, meu Deus. Ai, meu. 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 Pronto Ai, caramba Pronto, eu tô ouvindo barulho Tá tudo fechado Pra onde que eu tenho que ir? Será que é aqui? Gente, é a sala da corda O que que é isso? Acho que tem alguma coisa aqui Então a gente precisa desativar isso aqui Pronto Acho que vai ser tranquilo esse daqui A mão O que que tá acontecendo? A mão Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentário Um beijo para vocês Um beijo para vocês Tchau E aí E aí E aí E aí